O Comando da Segunda Região Militar no SAL celebra no dia da unidade, no dia do aniversário do seu patrono António López. Este ano as celebrações coincidiram com o encerramento dos Jogos Militares, que já vão na 14ª edição nacional. Ambas as cerimónias foram marcadas pela presença da Ministra do Estado e da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas que presidiram ao ato. O dia do nascimento do patrono da 2ª Região Militar coincidiu com o encerramento dos Jogos Militares Nacionais, 14ª edição, que vinham decorrendo desde o dia 4 de dezembro no SAL. Depois do desfile das Forças em Parada e das Honras Militares, procedeu-se à entrega dos restantes troféus, à exceção dos individuais, que tinham sido entregues no dia anterior durante a Gala dos Campeões. E em nome de todo o efetivo desta região, parabenizo a todos os participantes que demonstraram a sua competência, dedicação e fair play nas diversas modalidades disputadas. Parabenizo de forma especial a delegação do comando da 1ª Região Militar, como justa campeã da 14ª edição dos Jogos Militares Nacionais. No entanto, considero consensual dizer que nestes Jogos todos nós saímos campeões. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, que se deslocou ao SAL para o efeito, falou da importância dos Jogos Militares Nacionais. Podemos verificar durante estes Jogos a qualidade, a quantidade de talento esportivo que temos nas nossas fileiras e as demonstrações que assistimos são apenas um detalhe daquilo que pretendemos que seja o futuro do esporte militar. Por isso, é a nossa convicção que a educação física e do esporte devem continuar a merecer toda a atenção das Forças Armadas, visto constituir um fator aglutinador, disciplinador e promotor dos valores propalados pela nossa instituição. A Ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lelis, saudou os talentos desportivos e falou dos ganhos e dos projetos para o setor da defesa nacional. Nós contamos também reforçar a nossa frota de meios para as Forças Armadas com a chegada de mais duas embarcações semirrígidas, conseguidas no quadro da cooperação. Nós vamos colocar à disposição da Guarda Costeira uma aeronave que neste momento está a ser configurada para a realização de missões de patrulhamento, fiscalização, busca e salvamento. Na mesma senda, nós já revisitamos o programa Soldado Cidadão e algumas formações já estão a decorrer no âmbito desta reforma. A 14ª edição dos Jogos Militares decorreram de 4 a 12 de dezembro. Os Jogos foram considerados um sucesso segundo a avaliação feita pela organização.